Você tem todo o poder da sua vida pra fazer o que você quiser, só que você precisa tomar a atitude A. Faço minha mentalização todos os dias, porém, gera ansiedade. William. Mentalização, quando você diz, é visualizar o que você deseja como se já fosse, né? É falta de consciência a ansiedade. A ansiedade é uma ânsia por algo no futuro. E algo no futuro não existe. Nós temos, sim, que visualizar o nosso futuro. Isso aqui é um quadro do futuro. Isso aqui é um quadro de tudo que eu quero fazer na minha vida, quanto eu vou faturar esse ano, exatamente. Mas nenhuma dessas coisas existe, a não ser na minha mente. Quando que gera ansiedade? Quando eu tô lá. Porque lá eu não tenho comportamento, lá eu não tenho ação, lá eu não tenho poder. Entende? Se você estiver no agora, a ansiedade some na hora. A maioria das pessoas estão tristes e depressivas porque estão no passado. Ah, porque eu não fiz tal coisa, porque eu não vivi, porque eu não consegui, porque eu não posso, porque isso, que aquilo. E a ansiedade gera quando você tá no futuro. Só que o futuro, ele não existe. E o passado também não. O passado é memória. E o futuro é imaginação. São duas ferramentas mentais que a gente tem dentro da nossa mente e do nosso cérebro. Explico todas essas ferramentas aqui no livro Segredos da Vida, as Regras do Jogo. O que que acontece? Quando você vai pro futuro, o futuro, ele não existe. Ainda. Só que, há sete minutos atrás, era passado, né? Era o agora. Agora é passado. Que era, na verdade, o presente. E agora seria o futuro de sete minutos atrás. Nenhuma dessas coisas existem. Só existe este momento. Este momento, ele é um eterno agora. Por isso se chama presente. Porque é pra você vivenciar o presente que se chama vida. Viver. A vida é o agora. É um eterno agora de comportamentos. A vida são experiências sequenciais de troca. Entenda? A vida são pontos de vista, de experiências sequenciais de troca, de um grande jogo dividido em quatro áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. O que você chama de futuro, que é o que você quer porque você está insatisfeito com o seu passado, com o seu passado e com o seu agora, você fica querendo um futuro maravilhoso mentalizando. Isso gera ansiedade. Por quê? Porque você não tem autonomia, não tem como viver lá. Não tem como ter comportamento. Não tem como ter poder. Não tem como ter ação. Você não controla o futuro porque ele não existe. Não tem nada que comprove o futuro. Então você fica ansioso porque você tem uma ânsia pelaquilo que você não tem autonomia nenhuma. E isso gera ansiedade. Como que você faz pra acabar com a ansiedade? Vem pro agora. Você tem um ideal lá no futuro, correto? Show, maravilhoso, perfeito. Eu tenho vários ideais. Estava até conversando com um aluno agora que está no Egito. Mandou foto do livro lá no Egito. Que coisa top, né? E aí a gente estava conversando e eu falei assim, eu quero ir pro Egito. Só que eu não tenho informação de como fazer esse tipo de viagem internacional. Tenho esposa. Eu quero que seja seguro. Nem entendo sobre isso. Não busquei esse tipo de informação ainda. E ela falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou te passar todo o esquema do que você tem que fazer. Ela estava em Dubai. Então eu tenho aqui a minha viagem pro Egito. Ou vamos colocar uma agora mais perto. Essa semana agora eu vou lá pra Florianópolis. Vou passear lá. E é no futuro, não é? Aí você fala, porra, eu tô ansioso pra chegar logo. Tá bom, o que eu posso fazer agora pra isso acontecer? Isso pode ser qualquer sonho. O que eu posso fazer agora pro meu sonho do futuro que tá idealizado na minha cabeça acontecer agora? Então eu já posso ir arrumando as malas, eu já posso preparar o que eu vou levar. Eu já posso fazer um mapa, porque eu vou dirigindo. Eu gosto de dirigir. Eu posso arrumar um mapa de onde eu vou passar. Aí eu vou parar em Curitiba. Eu vou parar em Curitiba. Eu vou fazer o que em Curitiba? E eu vou curtindo. Agora. Agora, neste momento, eu vou curtindo. Eu não espero a felicidade que está num futuro que não existe. Este momento é o único que existe. Então eu posso curtir agora a preparação. Quando eu estiver viajando, eu não vou pensar em chegar em Curitiba. Eu vou curtir cada metro que eu passar. Cada vista. Cada carrão que passa na minha frente. Passa uns Porsche, umas BMW. Eu atraio isso. Um Lamborghini que eu adoro. Acho lindo. Eu tenho até uma BMW aqui, que é o meu futuro carro, né? BMW Z4. Olha que coisa linda. Tem até fricção. É uma cocriação que eu estou fazendo do meu próximo carro. Custa apenas meio milhão de reais. Então, ele é o meu próximo carro. Aí eu vou ficar ansioso com o carro. O que é ansioso? É... Eu tento ser delicado, mas tem hora que não dá. Estar ansioso ou ansiosa é infantilidade. É falta de consciência de que você não tem poder nenhum sobre o que está lá no futuro. E você tem que pensar o seguinte. Eu quero ter a minha vida. Show. E eu que crio a minha vida. Ela não vai acontecer. Então, ninguém tem este poder. Então, quando você está ansioso, nada mais é do que uma infantilidade de consciência de achar que alguém precisa fazer alguma coisa para você. Não. Você tem todo o poder da sua vida para fazer o que você quiser. Só que você precisa tomar a atitude a... Agora. E no momento que você toma a atitude agora sobre isso que você quer ter, tudo começa a fluir. A ansiedade vai embora. Isso serve para o passado. Quando você estiver triste, quando você estiver meio deprê, quando você estiver lembrando de coisas estranhas, foca no agora. O que eu quero e o que eu posso fazer agora. O que eu quero e o que eu posso fazer agora. O que eu quero e o que eu posso fazer agora para conseguir o que eu quero. Ah, mas e o passado? O passado que se foda. O passado não existe. O passado é memória. Lembra do que você quer. Lembra do que foi maravilhoso. E lembra do que foi ruim para quê? Para gerar um novo comportamento. Oh, isso foi ruim. Então eu não posso repetir isso. Entende? É um aprendizado. Tudo que é negativo na nossa vida é um aprendizado. Os nossos comportamentos, eles são sempre resultado de algum pensamento. E os nossos pensamentos, eles são resultados de um paradigma, de uma programação. A programação gera um pensamento que gera uma emoção que gera um comportamento que gera um resultado. Esse resultado comprova e faz com que a crença seja comprovada e alimentada. A alimentação da crença é que faz isso. Por que que quando você questiona uma pessoa, quando você contraria uma pessoa, a pessoa se descontrola, vem tanta raiva, vem tanta insatisfação. Isso acontece porque a identidade delas está na crença. Ela acredita que ela é o que ela acredita ser. A crença delas sobre o que elas são faz com que ela tenha uma imagem sobre ela mesma. Isso é muito conhecido como ego. Ego do latim significa eu. Só que é um falso eu. E quando você contraria, quando você questiona, quando você fala algo diferente daquilo que ela acredita, ela se descontrola, vem com uma raiva, vem totalmente... Sabe? Ela parece que incorporou o demônio ali. Por quê? Porque ela acha que ela é aquela verdade, que ela é aquela crença. E é aí que há o grande problema. Porque você não é os seus pensamentos. Você não é as suas crenças. Você não é os seus comportamentos, os seus pensamentos, o seu corpo. Você não é nada disso. Você é aquele que observa tudo isso. E você nunca parou, de repente, para observar você. Você se envolve. Você é o medo. Você é a ansiedade. Você é a raiva. e isso faz com que você tenha resultados negativos na sua vida. Entende? Você não é nada disso. Você é um ser espiritual que tem um corpo, tem pensamentos, tem ideias, tem emoções. Você não é nada disso. Só que a ideia que você tem sobre si mesmo foi montada pelas outras pessoas. Pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus coleguinhos do colégio, pelas suas experiências, de tudo que você viu, ouviu e sentiu. gerou uma crença, gerou uma certeza dentro de você. Indomáveis. e 2024,